Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Landolas. Eu sou o Marcelo, tô aqui com a Lan, e hoje a gente vai falar de Obi-Wan, o primeiro trailer lançado aí, certo? Finalmente, né? Finalmente, é sempre finalmente. As coisas demoraram muito depois da pandemia, e agora as coisas estão começando a aparecer, e cara, é um alívio, é um alívio. Mas a gente vai comentar, porque tem umas coisas ali que são preocupantes também. Coisa que alivia, tem coisa que preocupa. É, Star Wars tudo preocupa, né? Tudo preocupa. Mas é isso, né? Esse conteúdo aqui vai tanto pro YouTube quanto pro podcast, então deixa o like, se inscreve no canal, se estiver no podcast, avalia a gente aí pra receber. E é isso, vamos lá. O que você achou do trailer? Comece dando o seu panorama aí. A atriz sonora do trailer é do caralho. Simples assim. Eu ia falar direto. É o que me pegou. É o que me pegou. Fica alternando ali entre Dua of the Fates e o Battle of Heroes, né? A música da luta entre o Anakin e Obi-Wan. Porra, é muito fora, cara. Nossa, a anime me pegou. A anime me pegou. Isso aí, os nerds safados já ficam tudo, né? Ficam tudo maluco já. Começa devagarzinho ali, aí depois quando aparece o logo do Lucasfilm, vem forte assim, depois fica alternando assim, não dá. E, cara, eu gostei. Eu gostei do clima da série. Eu acho que era isso que eu tava esperando ver, né? Pelo menos num trailer. E eu acho que é bem aquilo que a gente já esperava, mas a gente já especulava antes, né? É um Obi-Wan ali tendo que lidar sozinho. Completamente sozinho com aquela situação. Há indícios de que o Qui-Gon possa aparecer, né? Porque o Yoda, no final do episódio 3, fala que ensinar ele a se comunicar com o Qui-Gon, não sei o quê. Então, pode ser que o Qui-Gon venha aparecer. Como fantasma, né? Como fantasma da força, coisa e tal. Não sei se ele vai ter alguma comunicação com o Yoda. Pode ser que aconteça. Mas acho que aí começa a misturar muito, né? Mas... Aí vira muita bagunça. É, muita bagunça. Mas uma coisa interessante que dá pra ver no trailer é que ele não fica só em Tatooine. É. Dá ali a impressão que ele vai pra alguma cidade. Parece Koro-san. Não sei se ele tá meio cyberpunk ali. É bem parecido com Koro-san, na verdade. Se a gente pegar as imagens que a gente tem em Reposão, em Clone Wars, no episódio 2, né? É bem aquele estilo ali. Então, é possível que seja. E eu acho bom isso, cara. Porque chega de série só no meio do deserto, né? Quantas séries já teve aí que é só deserto, só areia. Meu Deus. Chega um pouco, né? Vamos lá. Pois é. Pois é. E... É... É, assim... É legal que... A série vai ser curta, né? Quantos episódios vão ser? Você é menor que Mandalorian, né? A série pegou, mas eu acho que é curta mesmo. É, então. Eu acho que ela não chega nem em 8. São 6. 4. Um negócio assim. Eu sei que era bem curtinho. Eu tinha ficado puto por causa disso. E... Porra, você vai curta assim. Faz um filme, caralho. Mas... É... É... Eu não li as HQs. Eu não sei se tem alguma HQ canônica que passa nesse período aí do Obi-Wan. Mas achei interessante ele sair um pouco de Tatooine, talvez, pra despistar ali os inquisidores. E, falando em inquisidores, isso eu gostei pra caralho. A gente nunca tinha visto inquisidor nenhum, na verdade, em live action. A gente viu em Rebels, a gente viu nos jogos. E o que pode ser... Porque o Fallen Order passa meio que na mesma época. Passa 5 anos depois da queda da República. E... Pode ser que, né? Apareça alguma coisa ali. A gente já viu um... 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 Um easter egg ali, né? Do BD. Que é um droide do Fallen Order, lá em Mandalore. Em Boba Fett, na verdade, né? Então, pode ser que... Ou pode ser que talvez não apareça nada concreto em relação ao Fallen Order. Mas pode ser que a inquisidora, que é a do Fallen Order, apareça. Na série. Cara, se a gente for sonhar, pode até aparecer o Cal. É Cal o nome dele, né? É Cal, é. Por que não? O ator tá aí. O ator tá aí. É só fazer. Só fazer. Pois é. Pode ser que ele apareça e... Então... É... Pode ter alguma ligação. Mas é legal que já dá pra ver ali que tem alguns inquisidores de Rebels, né? Aparecendo. O primeiro deles é o grande inquisidor, né? O líder dos inquisidores, que se reporta diretamente ao Vader. Que também vai aparecer na série, né? E... E... Houve um rumor aí que eles vão lutar. Então, não sei. Esquisito. Não sei se vão lutar. Mas Star Wars é cheio de retcon, né? Porque até onde a gente imagina, depois da queda da República, o Anakin e o Obi nunca mais se viram. Só se veem depois, lá no episódio 4. Então, não sei se vai rolar alguma interação. Se vão fazer algum retcon, alguma coisa assim. É, eu ouvi o pessoal falar que pode ser meio igual o episódio 8, né? Que a Rey conversava com o Kylo Ren lá. No Wi-Fi ali dos Jedi's. Ah, meio FaceTime, né? É, pode ser. É, vai saber. Pode ser. Mas... É, existe uma possibilidade. Não seria tão ruim, mas... É, tô pensando aqui. O Kylo Ren descobre onde a Rey tá, né? Com isso. Ele descobre. Descobre, né? Eu acho que ele descobre. Ah, sei lá. Isso não é uma bosta aí. Mas, enfim... Então, eu acho que, enfim... Pode ser uma coisa bacana ou pode ser uma completa merda ali. Peraí, vamos lá. No episódio 9 tem isso também? Eu não lembro. Não é no episódio 9 que tem? Ah, não. Nos dois. É nos dois. No episódio 8 tem. E eu lembro. No episódio 8 tem. E eles só se falam. Aí tem uma hora que eles se tocam assim e tal. Mas eles só se falam. No episódio 9 tem uma luta. Desse jeito. Ah, é verdade. É aí que ele descobre. É aí que ele descobre. Não. Aí ele puxa um colar lá da Rey. E aí ele dá pra galera lá da Primeira Ordem. E eles descobrem de onde que é. E aí é um planeta deserto. É Tatooine, mas eles não querem falar que é Tatooine. Assim como qualquer outro planeta deserto dessa nova trilogia. Enfim. E... E, bom. A gente vai ter o Grande Inquisidor. E vai ter um outro também. Eu não lembro qual inquisidor. Mas tem um outro inquisidor que também aparece em Rebels. Né? Então é... É bastante interessante. Agora. Falando de Grande Inquisidor. Vamos ser sinceros. Tá feito pra caralho. Né? Tá horrível. Olha a maquiagem. O carecão, né? Nossa senhora. Cara, tá muito feio. Principalmente. Tá muito feio mesmo. Tá muito feio mesmo. Tá muito feio mesmo. E, cara, não dá pra falar que é o que dá pra fazer e que não é. Se a gente for pegar uma maquiagem que tem de um personagem meio parecido até com o Grande Inquisidor. Lá em episódio 3. Cara, é muito melhor. Episódio 3 é de 2005. Episódio 3 é de 2005. Então, assim... Pois é. Não tem desculpa, cara. É só preguiça. O negócio tá muito feio. Muito feio mesmo. Tá muito estranho. Mas é isso, assim. E o que você achou? Ah, eu acho que é isso. O principal ponto é a nostalgia mesmo. A musiquinha tocando ali. Dua of the Fates. A gente já lembra do que poderia ter sido o episódio 9. Mas não vou falar disso. Mas é isso. Mostra o look ali, né? Eu gostei de ver isso ali. Relembrando ali o Anakin e tal. Pode acabar o vídeo. Você me deixou triste, né? É, foi mal. É isso. Sei o que a gente fala de Star Wars. Tem que falar do bem dito. Não tem jeito. Tem que ficar puto e triste. É isso. Não tem... São talmas. Talmas que a gente não superou ainda. E é isso. Eu espero que essa série ajude a gente a superar os tal. É isso. E... E assim... Você conseguiu ver aí quantos episódios tem? Seis. Se não tem informação. Seis? Seis episódios. Então, eu acho que, cara... Não tem muito o que falar. É um teaser, né? Na verdade. Do tamanho assim, né? Dá pra considerar que ela seja um trailer. Mas... Eu acho que não vai ter Darth Maul. Até porque já tem um arco Darth Maul no... Em Rebels. Em busca de Obi-Wan. Acho estranho ter um pouco o Vader. Talvez... Diretamente. Se for indiretamente... Aí eu não vejo problema. Agora, se for diretamente assim... Ter o Vader e o Obi-Wan no mesmo espaço... Aí eu acho esquisito. E pode ter ali uma... Aparição também de outros personagens... Em relação a Rogue One, né? É verdade, né? Tem isso. Seria legal. Acho que seria legal. Qual que é o nome dele mesmo? Aquele cara lá de Rogue One? Vai pensando aí. Vai pensando aí. Porra. Mas alguma coisa que eu... Tô com um Landa na cabeça. É o Cassian. É o Cassian. Cassian Endor. Acho que ia ter uma série dele, né? Vai ter uma série dele, exatamente. Então eles já podem fazer uma... Uma ligação ali, né? É. É. Porque... Rogue One se passa 17 anos depois, né? Do episódio 3. Por aí. É imediatamente antes do episódio 4, tá? E... É. Então, considerar que aquilo ali deve ser uns 10 anos depois. Dá pra ver o look já ali, né? É verdade. Uns 7 ou 10 anos depois. É depois de Fallen Order. E antes de Rogue One. Tá no meio ali. E antes também de Rebels. É. Então... É. Eu acho que é certo, assim, que a gente vai ter um personagem surpresa, né? Porque eles estão fazendo isso em todas as séries. Então, foi o Luke em Mandalorian. É. Teve o próprio Mandalorian no Boba Fett, né? Acabou aparecendo também a... Deixa eu ver o nome da menina, gente. A Soca? Isso. A Soca, né? Apareceu também. Que pode aparecer também aí. Pode aparecer. Pode aparecer também aí. Porque ela luta com os Inquisidores. E o sabre dela... É... Ela... É feito com o Kyber Crystal de um Inquisidor. É. É verdade. Então, eu acho que é certo que vai ter algum Jedi aí. Algum personagem importante. Vai aparecer. Mas é isso. E aí? Expectativas, Marcelo? Pra gente encerrar aqui. Ah, cara. Eu acho que seguir a linha ali de Mandalorian pode ser bem legal. Boba Fett, né? A gente já falou aqui no canal. Tem uma barriguinha ali e tal. Mas é legal também. É. Então... Eu acho que talvez tendo seis episódios... Talvez dê pra eles focar um pouquinho mais, né? Não fica enrolando, talvez. Talvez pode ser uma coisa boa. Então, é isso. Eu acho que expectativas altas. Eu quero ver. Eu quero gostar. E é isso. Falou certo. Quero gostar. Quero gostar. É isso que eu quero. É gostar. É, eu também. Eu tô com expectativa daqui alta em relação a essa série. E... Cara, quero ver o que eles vão fazer. Dave Filoni não vai estar... Pelo que eu vi, ele não vai estar tão direto na série. Que me preocupa. Mas... É... Eu acho que pode ser uma puta série aí. E aquilo, né, cara? Quanto mais conteúdo o pessoal faz... Que... Que não apaga o passado do Star Wars... Que esse é um ponto importante. É... Mandalorian, Boba Fett... Pior que tenha sido, né? Com os probleminhas ali e coisa e tal. Eles não fogem do que é Star Wars. Tá ali. Tá ali, cara. É Star Wars aquilo ali. Pode ser bizarro, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas é Star Wars. Agora, a terceira trilogia foge de Star Wars. Ela é anti-Star Wars. Sabe? A gente pode até falar... Ah, mas o episódio 7 lembra muito o episódio 4, não sei o quê. Mas ele foge completamente do que é Star Wars. E o episódio 8 foge completamente do que é o episódio 7. Né? E depois ele volta pro episódio 9. Aí o nosso tenta voltar e... Exato. Então, é... Eu gosto dessas séries que estão saindo, incluindo as animações e até o jogo, que é muito Star Wars. O negócio é Star Wars mesmo e não tem medo dos erros e acertos que tiveram no passado. Tá aí. Tem que conviver. E... E é isso. Eu acho que... Inclusive essa série pode até dar uma... Assim como Clone Wars fez, pode até dar um up aí ainda mais na segunda trilogia. Pra mim, hoje, nem é tão ruim, assim. Principalmente o episódio 3. O episódio 3, eu acho do cacete. Então, é... É isso. Tô bastante ansioso aí. Quero gostar. Quero gostar. E só uma informação que eu vi. Ela vai sair meio que junto ali com o Miss Marvel. Então, vai ter duas séries da Disney sendo lançadas ali em algum período. Isso não é tão bom, né? Isso não é tão bom, talvez... Não sei. Qual que é a série que precisa de um apoio ali, talvez? Aí isso me deixa preocupado. Será que o Obi-Wan e os caras olharam e falaram e falaram e falaram e falaram e falaram, eita, mano, fodeu, vamos ter que lançar outra série junto ou é Miss Marvel? Vai ver as duas. Vai ver as duas, é. Mas é isso, cara. Então, deixa o like, comenta aí o que vocês acharam, o que vocês estão esperando. E é isso. É isso. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.